Tá aberta a temporada de eventos 2019, o Lucas tá presente no Fúria Sobre Rosa, cidade de Pará de Minas Que eu sou fã demais dessa cidade, cresci aqui, tenho muita apreço por todo mundo aqui E tem muito carro bonito por essa região aqui Então irmão, se liga aí, que a galera já tá pesada aqui no rolê, tá pesado, lotado, parque de posição lotado Fila lá fora e é isso aí, tamo junto, depois da vinheta, se liga, muito conteúdo pra vocês aqui, valeu! Baixo do Fonte, mostrei pra vocês aí no vídeo retrospectivo, a camisa minha, personalizada E esse cara aqui é um cara que eu gosto dele pra caramba, a gente tá uma parceria top aí, low casa e baixo do Fonte Começou devagarzinho e já tá explodindo aí irmão, baixo do Fonte tá bem grande já, a galera pesando realmente Só carro bonito e é um cara super gente boa, humilde, que tá fazendo trabalho aí na dele e tá só evoluindo Vou mostrar pra galera ali agora um pouco dos carros, né irmão? Pode ir lá lá! Eles tão com umas navezinhas aí hein! Tá devagarzinho ela tá chegando lá né! Vou mostrar pra vocês alguns dos carros que desceram aqui pro rolê hoje da galera dele, vou mostrar pra vocês aí, se liga aí! Tchau! 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 Mandando aqui, olha o que a gente prepara Avêchou Borghou Drama Aalb Vamos mudar de bandeira, ranga a amazon, já se liga aí! Vermelho é da vaga assim, lata ardendo! Olha aí Bonita demais, viu? Bonita demais Que lata, hein? Esse banquinho recaro, se liga aí Quadrado, né, pai? Quadrado mexe com o ginecológico do irmão Bonito, viu? Maravilhoso Agora se liga aqui Olha esse cavalinho aqui, irmão Eu já tinha visto ele em foto Mas pessoalmente é de chorar É de chorar Feito nos mínimos detalhes Azul, né, filho? Eu sou suspeito a falar Que cavalinho, irmão Só tinha visto em foto E de perto é ainda mais bonito, viu? Se liga aí no para-choque Para-chocada no chão, irmão Olha aí Top demais, viu? Galera aí, ó Dos brutos Pode andar abaixo também, hein? Top Não sei se vocês lembram Dessa carreta aqui lá no canal do Ale Como esses bancos aqui são de helicóptero Pois é, banco de helicóptero Se liga aí Tem noção ou não? O cara colocou um banco de helicóptero Sinistro Sinistro Som TV A Tudo Minus detalhes Top demais, viu? Galera, o calor aqui Tá pesado Parece que tem um sol Só para o Parque Exposição de Parada de Minas Cê é louco Ó Se liga aí nessa verinha Vou mostrar para vocês aí Se liga aí Bonito, hein? Ficou diferente esse azul Bonito demais Setzinho Original E que nunca passa batido Olha aí Civicão nas originais Baixinho E aqui Goiaginho Nosso parceiro Pedro Galera, eu conheci o dono dessa C10 E acredite Ele tem 14 carros 14 carros Antigos Baixos Ele gosta, irmão Esse gosta Ele tem uma veraneia maravilhosa Eu marquei com ele a gente filmar alguns carros Ele tem um SP2 baixo Que vamos ver se ele leva para o BGT Tá fazendo lá também Um outro carro Um carmanguia, se eu não me engano Olha essa C10 Maravilhosa Muito nova Fox da Lu Sempre baixo também Todo mundo aí já viu Foto, vídeo É de menina Desde zero baixo E aqui O D no parabrisa Denuncia, né, irmão? Galera lá do Diego Chapeamentos É sem massagem Se liga aí Que carro bonito Passei por ele ali na BR Sem que ver esse carro rodando Que tipo de suspensão que você está usando? Tá na fixa Fixa? Dia a dia Tá baixa, hein, filho Anda de boa? Anda de boa Top demais E essa roda de que carro? Ela é do Megane Maravilhoso, viu? O conjunto ficou muito bonito Olha aí Parceria é isso aí, ó, filho Se liga na barba de camelo É isso? Cê é louco? Fortalecendo aí Pra te dar E a lata Como é que tá? Descromada, né? Galera, olha quem brotou no rolê aí, ó Meu pai Veio aqui Tava falando com o pessoal Que você me trazia no Furio sobre Rodas Há muitos anos atrás, né, pai? Tem bastante anos, viu, cara? E era só loucura, né? Na saída você dava uns cavados de pau Fazia uns negócios Era bom demais E hoje, parou? Não, não Vem as em quando ainda, né? Tá gostando aí dos carros? É? Tá gostando dos carros baixos aí? Tá bom demais, cara Um carro só maravilhoso, entendeu? Muito bom o evento aqui Muito bom Galera, meu pai me trazia aqui Hoje meu pai vim aqui A gente, né, tá cobrindo o evento É algo meio que... Ah, sei lá É muito legal mesmo Eu fico feliz demais Meu pai sempre dando apoio A gente tem que ter a família da gente Do lado da gente Dando apoio E é isso aí Meu pai gosta, cê sabe Ele anda para chocar Não tem jeito Não tinha como ser diferente comigo, né? Chider Postei lá no Instagram Que cê tá de naveira nova E aí, meu irmão Desde eu não achar Que cê tá namorando esse carro O negócio foi muito difícil Tava esperando a vontade de ver O negócio acontecer Aí meu parceiro lá O tubo lá Deu uma moral pra mim Falando negociar Eu peguei o carro com ele E aí, tá feliz? Ó, feliz pra caralho Tinha um tempinho Que cê não tinha carro baixo, né? O carro mais novo Tinha uns três anos e meio Último foi o cadetinho, né? Aí eu vim ver se a obra lá da loja O trem ficou apertado, hein? Carro E aí, deu mais um tapinha Já deu um tapinha Deu mais um tapinha do que tava Mas tem que pedir Não vou trocar as rodas E fazer um outro projetinho Pra galera aí Mostra pra galera aqui, ó Golfão, MK7 Essas rodas é do Polo Do Polo Então, daqui uns dias Novas rodas Olha o carro que eu achei parado aqui, ó Palhozinho do meu parceiro Arnão do Grau Baixinho nas facão Fez lá no Andrezinho Carretinho, ó Pra trazer as motocas, né? Rebox União Vamos fortalecendo também, ó Arnão do Grau é doidão Gosto dele demais É muito louco Os vídeos dele é muito top Encontramos com ele aqui Vamos marcar de gravar uns vídeos com ele depois Galera, agora vai rolar um barnautinho aqui Quem me conhece sabe que eu sou fã de João Megueira, né? Vai rolar uma Suprema aqui agora Vamos ver, hein? Vou lá do lado pra filmar pra vocês O que é isso? O que é isso? Galera, é sem massagem, viu? Será que vem o Omegão no canal esse ano, hein, galera? Gosto demais disso aqui, viu? Sou fã Aqui, carimbei seu carro lá sem você saber, filho Eu nem queria Isso aqui é louco, hein? O cara vai fazer um barnautinho ali Você vai... Vou emocionar lá junto com ele Vamos ver aí agora, hein, filho Se colocou um espelhado, acabou Acabou, alombrou o rolê, filho Então, ele vai fazer um barnautinho ali Se inscreva no canal. 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 E aí